Pare pra pensar, por favor, flexibilidade e amor Pare pra pensar, por favor, em flexibilidade e amor Oi, eu de novo. Eu sempre amei essa música, é uma das minhas favoritas de TV Universo Se não, a favorita, por causa da mensagem que tem por trás dela Tanto que eu queria homenagear ela como sendo o nome de um quadro aqui do canal É... Pare pra pensar, não é exatamente o nome da música, mas é como eu acabo chamando, né? Porque o nome mesmo é a que foi um pensamento, mas eu acredito que Pare pra pensar é um pouquinho mais legal Bom, então sejam bem-vindos a esse novo quadro do canal Que está começando aqui com este vídeo, que é o Pare pra pensar Bom, e pra homenagear mais uma vez essa música O primeiro vídeo aqui desse quadro vai ser, obviamente, falando sobre flexibilidade e amor Já que são dois temas interligados entre si Até porque pra você poder amar você tem que também ser flexível Eu sei que na música original, em inglês, também fala sobre confiança, né? Só que eu acredito que confiança dá pra render um vídeo à parte Então a gente pode deixar isso pra, de repente, uma outra parte desse quadro Que a gente pode falar sobre isso Isso provavelmente não vai dar certo Bom, primeiro vamos tratar de amor Que não é só vermelho, como talvez tenham te ensinado por aí Mas sim, tem muitas cores Mesmo que talvez você não tenha se dado conta Até porque talvez tenham te ensinado que o amor é você se apaixonar por uma pessoa Tem que ser obrigatoriamente do sexo oposto a você E você tem que namorar com ela Depois tem que casar E aí tem que ter filhos E aí proliferar esse amor Só que acontece que não é bem assim Isso é tão óbvio que eu nem sequer tenho sem dizer óbvio O amor é um arco-íris E existem muitas formas e cores diferentes para serem amadas Ou não Nem todas as pessoas são capazes de sentir amor Algumas nem sentem Sentem muito pouco Uns normalmente E outros sentem tanto que Às vezes pode até ser prejudicial E mesmo antes de conhecer uma pessoa Ou não A gente já pode acabar sentindo algo sobre esse outro ser Um tipo de atração Que pode ser estética Pela beleza da pessoa Pelo rosto Pelo corpo Física Que no caso significa que a gente quer ficar perto dessa pessoa Não precisa ser necessariamente uma relação de amor Pode ser um amigo Cara, você gosta do seu amigo Você quer estar perto dele Pode ser uma relação emocional Que no caso depende de algum laço Para ele se concretizar No caso pode ser um laço de amizade Algum outro tipo de laço também Você pode ter um laço emocional com alguém na sua família Você ama essa pessoa Obviamente não de um jeito romântico Que é o próximo aqui Que inclusive é a atração romântica É um pouquinho mais complexa Ela é um pouquinho diferente para cada pessoa Que essa que é o estereótipo maior de amor Que dizem por aí Ela é realmente um pouquinho complicada A varia de pessoa para pessoa E não tem exatamente como explicar Tem também intelectual Pode ser da inteligência da pessoa Você admira aquela pessoa Porque nossa, ela fala bonito Nossa, ela é muito inteligente Ou até mesmo Você é uma pessoa que tem uns gostos parecidos com você Porque isso também é um tipo de inteligência Sabe? Você tipo conhece tudo de alguma série Algum desenho A outra pessoa também conhece E isso acaba formando um tipo de atração Porque vocês gostam da mesma coisa E isso é interessante Isso é legal Tem também a sensual É uma atração relacionada mais ao toque Sabe? Você quer ter proximidade com aquela pessoa Inclusive essa atração Talvez algumas pessoas se confundam um pouquinho com a física Mas elas são diferentes Né? A física no caso é de proximidade Saber de você estar perto da outra pessoa Já a sensual é de você estar um pouquinho mais íntimo com essa pessoa Sei lá De estar dando um abraço De estar junto, sabe? Estando encostado assim em algum lugar Você dormir encostado assim na pessoa E também a que é mais comum E que as pessoas mais conhecem Que às vezes acham que é a única que existe Que é a sexual Que o nome por si já fala o que ela é Né? Então eu acho que não precisa nem explicar É o tipo de atração de fuder mesmo Literalmente Bom, e aposto que talvez você não sabia dessas informações Não é o tipo de coisa que a gente sai por aí Pesquisando na internet de uma hora pra outra, né? Até porque, como eu falei Muitas vezes a gente nem se dá conta De que existe mais de um tipo de amor De um tipo de atração Até porque também isso é uma coisa Que acaba tirando a gente da zona de conforto É difícil realmente alguém pegar e falar Putz, hoje eu vou pesquisar sobre esse assunto Mas sabe? Sair da zona de conforto é uma coisa Que a gente tem que procurar fazer sempre, sabe? Até pra gente conseguir alcançar O segundo tema desse vídeo, né? Que é a flexibilidade Você já parou pra pensar o quão flexível você é? Ou você talvez deixa de ser? E o quão flexível você poderia ser? Não só para o seu bem Mas para o bem das outras pessoas Você é flexível com você mesmo? Você se respeita? Você é aberto? Você faz tudo o que você quer fazer? E você é flexível com as outras pessoas? Você deixa elas serem elas mesmas perto de você? Ou você reprime isso? Cara, esse vídeo tá parecendo muito vídeo patrocinado Eu juro que não é Mas poderia ser Se alguém quiser patrocinar E eu tô aceitando Até porque pra amar e ser amado É necessário ser flexível Pelo seu próprio bem E também pelo bem da pessoa que tá do teu lado Seja um parceiro Um amigo Ou até mesmo seu filho Até porque se você não der a liberdade Pra eles serem quem são E você ser quem você é Sabe? Ninguém vai conseguir ser feliz de verdade Até porque se você não der a liberdade Pra você ser você mesmo Você não vai estar dando essa liberdade Pros outros E vice-versa E vai acabar que Todo mundo vai ser infeliz Pois ter que suprimir algo dentro de você Ou acabar fazendo isso pro outro Com certeza não é uma coisa boa Bom, eu não sei se esse vídeo ficou longo Eu não sei se esse vídeo ficou curto Mas eu acho que ele ficou com tempo suficiente Eu não sei se eu dei muitas informações a esse vídeo Mas eu acho que eu passei o que eu queria passar Então eu acho que isso é importante Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu espero que vocês tenham gostado dessa nova proposta Que eu quero trazer aqui pro canal De vídeos pra gente acabar pensando um pouco Porque eu acho que isso é muito necessário Sabe? Na sociedade Eu comecei a perceber isso Quando eu tive aulas na escola Não necessariamente sobre os assuntos que eu falei nesse vídeo Na flexibilidade e o amor Foi mais sobre... Foi sociologia e filosofia, né? Mas a gente aprende a pensar de qualquer jeito, né? E nisso a gente vai desenvolvendo Sobre o que a gente quer pensar mais E eu queria continuar fazendo isso, sabe? Mesmo depois que eu saí da escola, sabe? Eu queria ter um espaço Onde eu pudesse pensar e dividir meus pensamentos com outras pessoas E elas também pudessem dividir isso comigo E é isso que vai ser esse quadro Eu vou trazer mais vídeos assim do canal Então deixa aí nos comentários se você gostou desse vídeo Inclusive vocês podem até deixar aí embaixo Alguma coisa que vocês querem que eu fale sobre Que eu vou tentar trazer esse tipo de conteúdo Se for um conteúdo que eu não domino muito, inclusive Vai ser até bom Porque aí eu vou acabar estudando E aí eu posso acabar passando o que eu achei pra vocês E é isso, gente Eu quero evoluir junto com vocês nesse canal Com isso acho que a gente pode se ver em outros vídeos aí futuros Se você gostou desse vídeo Claro, se inscreve no canal Pra receber mais vídeos como esse E também outros vídeos diferentes, né? Porque esse canal não é padrãozinho Me segue nas minhas redes sociais E até mais Eu não sei porque eu tive essa ideia E se não vai descer Eu não devia fazer isso Eu devia pausar o vídeo Que ideia de Jerico Já tá dando errado isso daqui Tô torto demais Socorro Olha a situação do meu dedo Vai piorar Ai Isso daqui veio muito cor, cara Vai manchar meu kiguruma Eu tenho certeza disso Foi? Foi Olha que momento tá bonito Esse arco-íris não ficou tão bom Mas vai ser assim mesmo Minha cara tá dura Acabou que eu gostei desse arco-íris na minha cara Vou fazer mais vezes